Mais um vídeo aqui no canal E hoje eu trago aqui pra vocês Bem 10 A nova série aqui no canal Se vocês quiserem mais episódios desses Deixa o like aí Se inscreva, se compartilhe, comentem Façam de tudo aí Vamos continuar aqui nossa série Que eu descobri que tinha uma coisa bem aqui atrás É, vamos mostrar Aqui ó Eu vi que tinha uma coisa aqui atrás Mas eu não sei o que que era Não era nada Será que tinha alguma coisa aqui atrás Só foi pra me enganar Então bora continuar aqui essa série Olha, vamos logo deter esses caras aqui Aqui ó Pronto Deter aqui eles Vamos ver o que é pra fazer Né Olha isso O que que tem que fazer Aqui né Não quebrar não Vou empurrar aqui Vou dar uma pausa aqui Galera Não se esqueça de se inscrever no canal Se você estiver gostando Deixe seu like E compartilhe o que eu posso Tá gravando Sei lá Fala aí o que Eu posso tá gravando Pra vocês É Vamos continuar aqui Abriu isso Abriu isso Uhum E agora Parece que tem que girar Ah Ah Não esqueça o nome desse negócio Vamos lá né Vamos lá né Pode se transformar Que ele anda muito lento Tô quase chegando Tô quase chegando Aí Cheguei Aperta 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 Tá quase Tá quase Olha o que abriu Nossa ele anda muito lerdo Tem que escolher Alguém que ande rápido Não Alguém que voa Eu acho que é Esse carinha aqui Cheguei aqui ó galera Vamos continuar aqui Nossa jornada né Não sei onde isso aqui vai parar Que que tem aqui De nada Não tem que ver Esse carinha Entendi Ah tá entendi agora Parece que tem que puxar a alavanca E subir aí Pra puxar outra alavanca Pra puxar outra alavanca Cês entendam Enquanto eu fazer tudo isso Eu volto com vocês Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pronto galera. Ativei que a alavanca e abriu uma outra janela. Então a gente vai ter que votar tudo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pronto galera. Chegamos aqui de novo. Olha como vocês estão vendo. E vamos fazer mais uma missãozinha aqui. Que buggy né? Que buggy. Galera, se vocês quiserem Um download desse jogo Deixem nos comentários aí na descrição Porque eu só vou fazer isso Se vocês comentarem Porque se vocês não comentarem Eu não vou saber o que é pra fazer, né? É, tá bom Mente aí o que você quer que eu trago aqui pro meu canal Deixe seu like, compartilhe Pra gente terminar Com esse chefão De uma vez por todas Aita Batei primeiro nesse pequeno Não sei se é melhor Eu acho que não, porque eu já tô morrendo Corre Corre, tem, corre Ah É, galera, morre aqui Porque eu já tava também com pouca vida E eu tive um endemo Olha essa ideia que eu tive Multiplicar meus eco-eco Tá bom Olha essa ideia O que é que eu tenho E isso é melhor Eu vou fazer Um, eu sei se é melhor Eu vou fazer 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 Bote-bote-bote-bote-bote-bote... Boa noite! Eu tenho aqui Eu já tô cansado Eu já tô cansado Então eu vou logo Tô quase terminando com ele Terminei com ele aqui, galera Então galera, se vocês tiverem gostado Se inscreva no canal Deixe seu like Se inscreva E fui Falou